Simbora Salve o povo cigano Salve Santa Sara, Santa Sara Cali Mãe de todos os ciganos dessa terra Salve minha mãe O meu amor é tão grande por ti Oh, cigana A minha vida é a tua também O teu olhar me fascina O meu amor é tão grande por ti Oh, cigana A minha vida é a tua também O teu olhar me fascina Oh, cigana, tu é meu bem querer As estrelas do céu são o teu olhar Oh, vem a lua e te cobre, oh, cigana O meu amor é tão grande por ti Oh, cigana, tu é meu bem querer As estrelas do céu são o teu olhar Oh, vem a lua e te cobre, oh, cigana O meu amor é tão grande por ti Oh, cigana A minha vida é a tua também A minha vida é a tua também O teu olhar me fascina O meu amor é tão grande por ti Oh, cigana A minha vida é a tua também O teu olhar me fascina Oh, cigana, tu é meu bem querer As estrelas do céu são o teu olhar Oh, vem a lua e te cobre, oh, cigana Onde você está Oh, cigana, tu é meu bem querer As estrelas do céu são o teu olhar Oh, vem a lua e te cobre, oh, cigana Onde você está Oh, vem a lua e te cobre, oh, cigana Onde você está Oh, vem a lua e te cobre, oh, cigana Onde você está